Atenção! Usando a seta dos 900 finais e o ponteiro é Dick do Jaguar ET, 2 e 3 vantagem, Miracle Mile, aparece em segundo regno, lá por fora próximo em terceiro, os animais vão da primeira para a segunda metade da grande curva e o Dick do Jaguar ET segue, ponteando de orelha em pé, mantém 2 e 3, Miracle Mile em segundo regno, em terceiro, afastado um pouquinho, agora chegando mais um pouco alto lá, passou para a quarta, a Weyham, sobre o paraquinto, vão se aproximando da curva de chegada, na ponta Dick do Jaguar ET contorna a curva de chegada e entram pela reta final, o Dick do Jaguar ET é o ponteiro, mantém o corpo inteiro de luz de vantagem, regno, avança para fora e tenta a segunda e tenta a primeira colocação na ponta, Dick do Jaguar ET, mantém o corpo inteiro regno, tenta encurtar por fora o Dick do Jaguar ET, o ponteiro regno, avança para fora, vem tentar a primeira colocação, Dick do Jaguar ET e regno, vão lutar pela primeira, por fora regno, dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem lá por dentro, Dick do Jaguar ET em segundo, Miracle Mile em terceiro, alto lá em quarto, ao Homem em quinto, acenda o espelho firme e fácil na ponta regno, aproximam-se da meta, cruzam a faixa venal, regno em primeiro, segundo Dick do Jaguar ET, depois alto